Aí pessoal, vamos fazer uma atividade física aí pra aquecer o frio. Levar essas duas lascas ali em cima pra arrumar a cerca. Olha o morrinho aí que a gente tem que subir aí. Vamos levar ali em cima ali pra consertar uma cerca que tá quebrada. Vamos lombando aí. Tem que reutilizar elas, não pode deixar perder essas lascas não. É eu que tô falando, hein? Já começou a esquentar, daqui a pouco tira a blusa. Olha lá, buraco. Olha o que tem que subir aí, ó. Alô, pessoal. Obrigado a todos aí que me acompanham aí no YouTube. Meu canal no YouTube. Se não é inscrito, se inscreve lá. E a vocês que me acompanham aí pelo... Pelo Facebook. Um abraço. Deixa eu desligar pra acabar de subir aqui que tá faltando ar já. Se não desequilibro... Enrola o montanha abaixo. Dá uma olhada. Abraço. Então... E aí...